A área de Irviegas, tá valendo. Ao vivo é bom por causa disso, né? Eu tava vendo aqui uma situação. Mas vamos lá. Vamos falar de hospital municipal? Hospital municipal. Uma notícia interessante que passou batida por muita gente. Campo Grande parece que finalmente vai ter o seu hospital municipal. Não pra agora, pra daqui até quatro anos. Mas já é um começo. O que que acontece? No ano passado, foi aprovado pela Câmara Municipal o plano plurianual. O que que é o plano plurianual? Ele define todas as metas do município pros próximos quatro anos. Inclusive esse plano aprovado no ano passado, ele vai invadir o mandato do próximo prefeito. Que venha substituir a Adriane Lopes, ou se ela for reeleita, continua com ela. E o que que estabelece esse plano plurianual? Todos os investimentos, contas que você paga, tudo que você planeja a gestão. E foi apresentado uma emenda por dois vereadores, sugerindo a construção do hospital municipal. Ótimo, a Câmara aprovou. O prefeito Marquinhos Strad, quem manda a matéria do PPA pra Câmara é o executivo. O Marquinhos Strad vetou na época essa emenda de construção do hospital municipal. Não sabemos por quê. E o que que a Câmara fez? Derrubou o veto. Foi publicado, transformou-se em lei. Ou seja, tem que ser cumprido a construção do hospital municipal em até quatro anos. Tem que estar em funcionamento. Depois, com o tempo, você vai reequipando, aumentando as condições de trabalho, pra chegar no hospital de referência, se assim for o caso. E qual é a vantagem de Campo Grande ter um hospital municipal? É o seguinte, questão de recursos. Hoje a prefeitura compra serviços da rede privada e dos hospitais filantrópicos. No caso dos filantrópicos, são a Santa Casa, o Hospital de Câncer, Alfredo Abrão, o Nosso Lar e São Julião. Os demais hospitais, que são privados, com fins lucrativos, a prefeitura também compra o serviço. O que que traz de desvantagem nisso? O preço desse serviço. A prefeitura tem que pagar pelo serviço. Nesses serviços estão embutidos, evidentemente, o lucro. Vamos dizer, a Santa Casa não visa lucro. Ok. Mas lá dentro da Santa Casa, um aparelho de tomografia, que é terceirizada de uma empresa privada, existe o lucro embutido. A prefeitura, tendo o seu hospital, esse custo deixa de ser repassado. E outra coisa que se resolve com o hospital municipal. A prefeitura deixa de ser refém da rede privada. Hoje ela é refém. Vamos aí, na época, muitas pessoas devem se lembrar, quando a Santa Casa fechava pronto-socorro. Era um caos em Campo Grande. Recentemente, o tomógrafo do hospital de câncer queimou. Desde o dia 1º de abril está parado. E agora está aí o Estado para entrar com metade dos recursos, a prefeitura com outra metade para arrumar esse equipamento. Enquanto isso, a fila de espera para os exames aumenta. Quem está em tratamento é prejudicado e assim vai. A coisa vai tocando para frente. Para fazer uma comparação entre o hospital de câncer e um hospital público, que é um universitário. Para que os nossos ouvintes tenham ideia do que significa isso. Hoje, o hospital universitário tem uma equipe de engenharia. O que é isso? Queimou um equipamento? Essa própria equipe vai lá, vê o problema do equipamento, não paga mão de obra para isso. Se tiver de comprar peça, sim, é outra situação. Mas ela pode resolver o problema. Quando o hospital universitário compra um equipamento, uma tomografia, por exemplo, vem junto todo o repasse de tecnologia. Ou seja, é a mesma coisa do Brasil. Eu compro um caça francês, um caça, e vem toda a tecnologia junto. Você divide esse conhecimento. E assim vai. Aí, para você saber, isso é para as pessoas entenderem, a vantagem do hospital municipal. Campo Grande é uma cidade hoje com quase um milhão de habitantes, atende Jaraguari, atende Terenos e não tem hospital municipal. Na Viraí, aqui em Mato Grosso do Sul, já tem hospital municipal há 30 anos. São Paulo, Porto Alegre, possuem vários hospitais municipais. Agora, por que não tem hospital municipal em Campo Grande? Por que isso nunca saiu do papel? E por que, mais uma vez, o então prefeito Marquinhos Trade vetou essa construção? É evidente que alguma coisa tem por trás disso, seja interesse econômico, ou preguiça, ou falta de planejamento, ou falta de visão, alguma coisa acontece aí. Mas o fato é que sobrou, então, para a prefeita Adriane, dar início ao processo de viabilização, da busca de recursos para a construção do hospital. E tem prazo para isso, no máximo quatro anos. É lei, tem de ser cumprida. E agora a gente pergunta aí para a prefeita. O processo já teve início? Já está sendo discutida essa questão da implantação do hospital? O tempo já começou a correr, gente. Vamos lá. É de suma importância que essa lei seja obedecida. Sob pena, inclusive, de não obedecer, não ser punida, responsabilizada por isso. É de um dia.